Música Novinha experiente, tretina e safada Novinha experiente, tretina e safada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É, é, que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada É, que foda gostosa, sou safada Cachorra, bota o pano na boca Safada, cachorra, bota o pano na boca Bota o pano na boca Novinha experiente, bota o pano na boca É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É, é, que beijo gostoso, sou malvada É, que beijo gostoso, sou malvada Caralho de um piado, agora ficou a piado Versão brasileira, Herbert Richard, São Paulo E aí, gente, que é? Novinha experiente, tretina e safada Novinha experiente, tretina e safada É hoje que eu te peco, na minha cama bem pelada É hoje que eu te peco, na minha cama bem pelada Sou malvada, é, é, que beijo gostoso, sou malvada Tem vida a noite passada, sou malvada É, que foda gostosa, sou safada Safada, cachorra, bota o panabou Safada, cachorra, bota o panabou Bota o panabou Novinha experiente, bota o panabou Novinha experiente, bota o panabou É hoje que eu te peco, na minha cama bem pelada É hoje que eu te peco, na minha cama bem pelada É só vai pra novinha safada que raja um pouquinho da xareca no chão É só vai pra novinha safada que raja um pouquinho da xareca no chão O povo me tamo senta doidão O povo me tamo senta doidão O povo me tamo senta doidão O povo me tamo senta doidão